Bora de receitinha! Eu tava louca pra testar essa receitinha de waffles de banana que sempre aparece aqui na minha TL. Então bora lá? Vamos descascar a bananinha. Aí a gente amassa. Opa, linda! Volta aqui, vamos lá. E depois, se ela estiver bem amassadinha, tipo uma pastinha, a gente dá essa mexidinha de léu, meus. Acrescentamos um ovo inteiro, quatro colheres de aveia prima, pitada de canela a gosto. Agora mexemos tudo muito, muito bem. Tá bom, a cor não tá lá muito agradável, mas acho que é isso. A gente pré-aquece a maquinha de waffles até ela acender. Quando estiver assim, a gente pode acrescentar a mancita na breganeta aí que eu esqueci o nome. Então pronto, né? Bora lá, vamos ver o que vai dar isso aí. Arruma pra não vazar, né? Que, pô, quem vaza a maquinha de waffles, né? Pronto, agora que tá bem organizadinho, a gente fecha e dá aquela apertadinha. Opa, linda! Temos uma hipócrita! Agora é só orar pra dar certo. Foram sete minutos e tá cheiroso. Vamos abrir aqui pra dar uma olhadinha? Hum!